Muito bem, é o Z750 aqui também que recebeu uma revisão, foi básica né? Básica, eu não me lembro de ter arrancado nada de injeção, recebeu uma revisão básica, a gente está vendo o último item que o proprietário solicitou para a gente, que é uma questão do cavalete lateral, que está com bastante folga, ela tem uma outra questão que é o acionador aqui do pedal, está quebrado, só que a gente já passou para ele, está quebrado a lingueta aqui, então essa moto ela liga com o cavalete baixado e a moto engatada, você tem que apertar a embreagem, tem que tomar esse cuidado, só que ela está com uma folga bem grande, que ele questionou isso para a gente, a gente viu que está meio o pezinho lá, o cavalete lateral está um pouco aberto, onde ele encaixa aqui, a gente vai tentar fechar um pouquinho, esse é o parafuso, o parafuso não apresenta desgaste, nem o furo aqui, tem um desgastezinho, mas a gente vai tentar fechar um pouquinho para minimizar esse efeito, mas onde está mais desgastado aqui é o furo do chassi, onde vai esse parafuso, então a última questão dela, a gente já vai liberar, eu vou rapidamente aqui para o lado, essa aqui vai entrar na fila agora, é uma ER6N que estava rodando na pista, foi transformada para a pista, e ela vai voltar para a rua agora, então o proprietário que transformou ela para a pista, tem todas as peças ali encaixotadas, já vou subir elas, e nós vamos começar a desfazer aí o jeito dela de pista, e vai voltar para a rua novamente com todas as carenagens, daí vai demorar um pouquinho, é bem detalhado, é bastante coisa que é retirada da moto quando o pessoal vai para a pista, então vamos começar a mexer nessa moto aí. Pena que não tem cheiro na câmera, já falei isso 10 vezes, a suspensão da CB500, cara, está podre galera, vocês não fazem ideia do cheiro que está isso aqui, nossa senhora, olha aí, cara, como está podre, 60 e poucos mil quilômetros, vamos virar mais uma, olha aí, essa acabou de desmontar, puta que pariu de burro, nossa senhora, muito bem, finalizando aqui a, finalizando entre aspas né, a CB500X, informamos ao proprietário do disco, ele falou que vai trocar, ele comprou o disco aí no mercado, está trazendo para a gente, vai mandar, vai para as pastilhas, e acabamos aí, por fazer a suspensão também dessa motocicleta, porque com essa quilometragem aí, essa suspensão estava bem lascada, então a gente só está aguardando chegar o disco, umas pastilhas que ele comprou, parece que optou por um disco paralelo, ok, a opção sempre é do cliente, mas eu não achei caro o disco original não, 600 reais o disco, 600 e alguma coisa, realmente eu não achei caro, comparado com outras marcas, é que dessas CB500 aí, não tem peça muito cara, então é difícil quando sofre acidente, a gente conseguir dar perda total nessa moto, porque as peças dessa moto não são caras, ok, é uma moto nacionalizada, com peça bem simples, de valor aí coerente, então está pronto, só aguardar chegar o disco, a gente desmonta de novo, monta e ela está liberada. Vamos dar uma atualização da BMW aí, com problema de vazamento de óleo, na bomba, vocês viram o vídeo, como é que estava, nós passamos ao proprietário, cotamos a bomba nova, 2 mil e poucos reais, porque lá no catálogo de peças, como vocês viram, não tem as peças sobressalentes, os selos mecânicos, os retentores e tudo mais, aí o pessoal entrou em contato com a BM, o proprietário, entrou em contato com a BM, lá eles não souberam explicar nada, que a gente já está tudo mastigado para o pessoal, de concessionária, a gente dá o código da peça, a gente primeiro olha nos catálogos, já vê quais são as peças que precisa, para não dar telefone sem fio, passando tudo mastigado, já dá errado, imagina, enfim, não conseguindo entender o que era, tal, poxa vida, era só ligar lá com crédito, eu tinha feito uma cotação uma hora atrás, das mesmas peças, mas enfim, pediram para a gente retirar a bomba, ok, retirar a bomba, vai levar a bomba lá na BMW, para ver a peça, então é isso aqui galera, olha só, realmente não tem as peças lá, descritas, não tem as peças, explícitas, numeradas, codificadas, tá, como toda bomba d'água, tudo meio que igual, só que a BMW, a gente brinca que é aquela coisa, né, a BMW é que nem que a Ducati, só que alemã, se eu posso te prejudicar, para que que eu te ajudo, né, então, a gente tem um rotor, batido, de fino batido, tá, não tem uma porca, como a maioria das outras, que você tira a porca daqui do rotor, retira o rotor, tira o eixo, e faz a troca de tudo, então, esse retentor, não tem no catálogo, vocês viram aí no código, no, na planta explodida, eu não tenho selo mecânico no catálogo, muito embora, certamente ele está aqui atrás, tá, a gente não vê nada disso, e aqui ó, é o furinho, que na verdade é só um plug de borracha, que tem um furinho no meio, mas olha lá, é igual a qualquer outra bomba, um furo, todo melado de óleo, porque estava vazando, ok, se descer óleo por esse cara aqui, por esse furo, o problema está no, no seio aqui, no retentor, se descer fluido, você tem problema no selo mecânico, então, é como qualquer outra moto, só que, eu não tenho as peças, vendidas separadas, aí vocês já devem estar falando, ah, mas é um retentor, é igual o caso da Ducati lá, com o hub, com a, ok, só que eu não tenho essa informação, e eu estou analisando aqui, talvez a câmera não tenha foco suficiente, dá para ver aqui em volta do retentor, uma carcaça metálica, ela tem a carcaça da bomba, e entre a bomba e o selo marronzinho, aqui o retentor marrom, tem uma espécie de uma carcassinha, deve ser um retentor, com uma carcaça metálica, então, não dá para saber, a partir do momento, que eu tirar esse retentor daqui, eu vou danificar ele, não tem como tirar ele, sem danificar, a não ser que eu desmontasse ele por aqui, mas, se eu desmontar por aqui, eu danifico isso, entendeu, se eu posso te ajudar, para que que eu vou, se eu posso te ferrar, para que que eu te ajudo, né, então, se eu tirar isso aqui, aí sim, vou ter que trocar a bomba de uma vez, tá ok, e se não acha um retentor igual a este, pode ser que ache, pode ser que não ache, bom, vamos dar uma passada na Hyper aqui, que apareceu bastante nos outros vídeos aí, o proprietário vai encomendar tudo direto na Ducati, tudo que nós passamos para ele, as juntas, para tirar os vazamentos, as bobinas, as bobinas não tem disponível, dois pau e duzentos, se eu não estou enganado, cada bobina, e, só que a bobina não tem, vai ter que esperar, as outras juntas já tem, então, ele vai trazer tudo para a gente, relação na Ducati, comprou lá, porque nosso fornecedor está sem, aliás, ele tem, mas não na relação de dentes corretas, então, ele comprou direto na Ducati, a diferença de preço não está tão grande, porque é uma relação cara, também, e, vai só aguardar as peças aí, então, vai ficar de molho um pouquinho, mas vamos lá aqui, nessa R1, essa R1 também, ela já passou aqui um tempo atrás, o proprietário, nos ligou aí, agendou para trazer a moto, segundo o relato dele, ele foi passando pelo telefone para a gente ali, e, que a moto depois de quente, depois de um tempo, ele ia ter dado a partida, pelo relato que nós entendemos, aquela partida pesada, depois de quente, poxa, aquele defeito crônico, a betoneira ali, está andando de ré, é, é um defeito crônico, dessas R1 de 9 para frente, de 0,9 para frente, essa é uma 15, 14, modelo 15, foi, poxa, deve ser um motor de partida, traz a moto aí, a G2 trouxe, só que antes da gente pedir o motor de partida, a gente testa, e nós testamos ela aqui no dinamômetro, nada cara, olha, judiamos dela na questão de temperatura, acelera, desacelera, desliga o ventilador, para deixar ela esquentar, o que não precisa muito, porque essa moto é um maçarico, isso esquenta muito rápido, esquenta muito, e nada, a motocicleta pega de boa, o motor de partida gira muito rápido, o que acontece é o seguinte, depois de um tempo, se você fica forçando a partida nessa moto, ela afoga, é uma característica também dessas crossplanes aí, e um pouco também das 2007, 2008, quem tem aquelas R1, antes desse modelo também, tem esse problema, dificuldade de ligar meio quente às vezes, tanto prova isso, que a moto veio com uns vazamentos, o proprietário deve estar andando um pouco devagar com a moto, nesses tempos mais quentes aí, enfim, nós testamos, não é motor de partida, então não convém eu pedir um motor de partida, que aumentou um bocado aí, por conta do dólar que subiu, então o que nós vamos fazer? Eu já reprogramei ela, acabei de colocar a central novamente aqui, e eu reprogramei ela, para que essa ventoinha entre um pouco mais cedo, e permaneça um pouco de tempo mais ligado, para não deixar essa moto super aquecer tanto, e tentar minimizar esse efeito, segunda coisa que a gente vai olhar, eu vou olhar o canister, o sistema de canister dessa motocicleta, porque o sistema de canister, quando ele fica encharcado, grosso modo, ele dificulta as partidas a quente, porque aquele vapor de combustível, que o canister está ali justamente, vai retirar esses vapores do tanque, do sistema de alimentação da moto, e não jogar para o ambiente, e aí ele acaba retornando esses vapores para dentro, e aí a motocicleta enriquece a mistura, fica difícil de pegar, todo motor quente, um pouquinho mais de combustível, ele fica ruim de pegar, então esse aqui é uma característica dele também, a borboleta eletrônica acaba abrindo um pouco mais ali, joga combustível com o canister, que não está legal, e muito quente, está tudo isso, então só para resumir a história, eu reprogramei, é bem interessante nessas R1s aqui, a gente reprogramar, para a vento entrar um pouco mais cedo, e vou dar um cheque nesse canister, ver se ele não está com problema também, o fato é que, não convém trocar o motor de partida, porque não é ele, o problema dessa motocicleta, muito bem, a R1s já está montada para a rua, com todas as peças que foram nos enviadas, nos foram enviadas, faltou aí só um acabamento daqui, esse aqui do outro lado, e a capa do pinhão, de resto já está ok, o proprietário pediu para trocar óleo, filtro, fluidos, e é isso, a moto já está legalzinha, já está pronta aí, só esperando conferir o nível, porque esse motorzinho, ele, como eu brinco aqui, ele tem uma passagem de óleo, para a Nárnia, é um pouco enjoado, de ver o nível de óleo desse motor, mas é 2.2 litros, de boa, é que as vezes você coloca 2.2 litros, já está baixo lá, aí daqui a pouco, você liga a motocicleta, em vez do nível do óleo baixar, ele sobe, mas é 2.2, a gente só está um confero, muito bem, e o resultado da multistrada, do estrago, está aqui, eu até comentei, que esse motor, ele quebrou, um toque de ódio galera, porque, a gente já tinha uma dimensão, do estrago, mas, se validou até um pouco mais, do que aconteceu, então vamos lá, já está aberto aqui, os cabeçotes, já tirei os dois cabeçotes, para poder, fazer toda a avaliação, preliminar, desse motor, para quem nunca tinha visto, um motor de Ducati, grande, uma 1.200 aberta, olha aí o tamanho, dos cilindros, ok, então de cara aqui, a gente já vai ver, essa biela, ela quebrou com um toque de ódio, ela está torta, aqui no pé dela, e ela está torta aqui, o cilindro, não queria nem sair daqui, porque, essa biela torta, forçava o pistão, contra a parede do cilindro, esses prisioneiros, estavam até tortos, não queria nem sair, deu um bocado de trabalho, para a gente sair, mas tiramos, e aqui na frente, o cilindro dianteiro, aparentemente, não tem nenhum, dano, ok, vamos continuar aqui na biela, aqui, a gente já pode ver, que danificou alguma coisa, isso aqui, não pode ter de jeito nenhum, já dá para ver, bem nesse cantinho aqui, a câmera não tem definição, mas eu já vi, que está amarelado, como se fosse, aquela característica, de bronzina desgastada, então, provavelmente, a biela, ou virabrequim, dá para ver, alguns riscos no vira, alguém desgastou, nas laterais, então, as bielas, estão sambando, de um lado para o outro, e isso não pode ter, de jeito nenhum, tem uma folga, mas ela é bem pequena, isso aqui, provavelmente, e além disso, ela ainda tem um desvio lateral, um jogo lateral, que aqui, eu não vou conseguir reproduzir, com uma mão só, então galera, uma biela, condenada, o virabrequim, quase 99% de certeza, que ele está danificado, aqui nesse canto, porque eu estou vendo, amarelo e risco, já nele, então, e só isso aqui galera, já está condenando, esse motor, porque, o custo de peça, de Ducati, é muito alto, então, eu costumo dizer, quebrou, senta e chora primeiro, depois você, com um pouco mais de calma, pensa no que vai fazer, nós já orientamos, o proprietário, a procurar um motor, por aí, um motor usado, se ele quiser manter, essa motocicleta, porque é inviável, consertar isso, vai passar várias vezes, o valor da motocicleta, a gente sabe disso, há pouco aí, a Panigale 959, 42 mil, só um cabeçote, e vocês vão ver ali, o estrago, que esse cabeçote, deu, então, isso aqui, foi o que a gente conseguiu ver, pelas câmeras, cilindro horizontal, é o dianteiro, tá ok, então aqui, aparentemente, não tem dano de quebra, mas os desgastes, que são comuns, aí de Ducati, principalmente, ali na parte de baixo, essa aqui, é a parte de baixo, o pistão trabalha, vai, vamos falar do grosso modo, encostado aqui, então, ele tem, geralmente, mais riscos aqui, esse é o pistão, olha o tamanho do pistão, para quem nunca viu, esse é o tal do motor super quadrado, o motor super quadrado, é aquele que o diâmetro, acaba sendo maior, do que o curso, o diâmetro do pistão, é maior do que o deslocamento, do que o curso dele aqui, tá ok, então, aqui a gente vê, uns risquinhos, ok, esse lado aqui, está mais polido, e com mais riscos ainda, esse lado é de baixo, esse lado é o que fica ali, deitado, essa aqui é a parte de cima, o cabeçote, horizontal, não vou mostrar muito, porque não tem tantos danos, não tem dano nele aqui, só mostrar para vocês, olha só, está tudo ok, não foram lavadas as peças, e aqui foi onde, deu o regaço inteiro galera, olha o pistão, o que que mastigou, esse pistão, que as válvulas fizeram aí, acabaram com o pistão, olha o que está torto, esse pistão embaixo, só para vocês compararem, vamos colocar o outro aqui do lado, olha aí, o que que está torto, isso aqui, tá, aqui, tá, bem diferente, e as válvulas, olha aí, o que que eu falo, que quebrou com uma pitada de ódio, eu tirei essas válvulas, tá, porque elas estavam, enfiadas aqui, e não queriam sair, eu consegui tirar, tá, elas estavam, olha lá, olha aqui o buraco, que fez, no cabeçote, tá, chegou a aparecer a galeria de água, que fica atrás aí, do duto de admissão, cara, que regaço, esse motor quebrou, com uma pitada de ódio, as duas chapeletas da válvula, tá, que como eu disse, elas estavam, incrustadas, incrustadas aqui, assim, né, de uma forma, bem, ruim, e o cilindro, que também está danificado, olha lá, as batidas, tá, então, como eu disse galera, só aqui ó, biela, virabrequim, já dá, e bronzinha, e tudo mais, ok, já dá, é, inviabilidade de consertar esse motor, na hora que eu juntar tudo isso aqui, tá, vamos dizer que custa aí 40 mil reais um cabeçote desse, mais pistão, mais o cilindro, mais a biela, mais o virabrequim, mais juntas, mais outras peças diversas, isso daí, está inviável de consertar, ok, eu vou finalizar o vídeo já, porque já está para acabar a bateria, então, nós informamos esse proprietário, orientamos ele que procure algum motor com nota fiscal, por aí, tá bom, para ele, é, com nota fiscal para poder legalizar, porque tem numeração, depois tem que fazer tudo certinho, é loteria, é loteria, você pode comprar um motor que está muito melhor do que o seu, pode comprar um motor que está para quebrar, é loteria, não dá para saber ao certo a quilometragem, por mais que o pessoal informe, ah, saiu de uma motocicleta com X mil quilômetros, a gente não sabe como é que aquilo foi rodado, tá bom, então, nós informamos ele, vamos ver qual é a decisão que ele vai tomar, se ele vai conseguir achar um motor, nós não fornecemos, eu não forneço motor usado com nota fiscal, porque é uma questão de garantia, então, a gente solicita ao proprietário que procure junto, os desmanchas legalizados aí, o que é bem difícil, mas nós indicamos um ou outro para ele, que nos indicaram, eu nunca comprei, tá, para que ele procure, e vamos ver qual que é a solução, o fato é que galera, é perda total nisso aqui, não compensa arrumar, como eu sempre digo né galera, sempre tem jeito para tudo, caso da bomba aí, o proprietário pegou a bomba, levou embora, e voltou com outro retentor aqui no lugar, é possível, como eu disse, é possível, tem umas marquinhas aqui na instalação, é diferente o retentor, mas francamente espero que funcione, se não funcionar, vai abrir de novo, tá bom, então, vamos esperar aí que funcione, agora vamos remontar lá na moto, colocar o óleo, colocar o fluido, e vai rodar, vamos ver o que vai acontecer, essa que tinha queimado o estator, acabou de retornar para a gente o estator, acabei de abrir o pacote aí, olha que bonitinho, não tinham visto ainda, perfeito né, então agora, montar na tampa, tá tudo aqui, já esperando para montar, vamos montar tudo no lugar, colocar lá, e testar, então tudo ok, vai embora, olha só galera, quem não está legal, é o retificador, ok, mas está carregando aí, mas está carregando aí, 13.10, agora, entrou a ventinha agora, 13.10, entrou muito, não, não entrou ainda, entrou o ventinha, para o alto ligado, para a corte, para gastar todas as, o video, e isso, o micro ventilino, ok, e esse outro, né, olha que não está legal, Olha a sombra, né? Esse reflexo de luz aqui, olha as ondas. Na lenta, hein? Vamos acelerar mais um pouquinho pra ver. Principalmente o canal 3, o roxo. Olha só. Vou recomendar que troque aí o indicador dessa moto também. Ou pode rodar. Carregando um pouco, mas isso não é suficiente. Isso aqui não é suficiente. Pelo menos 3,5 teria que estar dando aí. Então, vou recomendar a troca também do indicador. Bom, só pra posicionar vocês então sobre o caso daquelas Ducats que estavam com problema de motor quebrado. A branca, a Panigale 959 branca. Então, o proprietário, nesse caso, autorizou a compra de todas as outras peças da motocicleta. Comando, as peças do descompressor, tampa, juntas. E vai ter uma revisão naquela moto que ela estava muito parada. Então, ela está lá aguardando. Nós já encomendamos as peças. Ducats nos pediu de 35 a 50 dias pra aguardar. Porque não tem nenhuma das peças à pronta entrega. Então, esse é o update daquela Ducats branca 959. E a outra, a multistrada, o proprietário está levando a moto embora. Ele não conseguiu, é inviável. Aquele motor está inviável de consertar. Eu indiquei ele que procurasse um motor com nota fiscal. Mas ele procurou um tempo, já passou um tempinho. Ele não conseguiu achar nenhum motor viável. Então, ele vai levar a moto, vai deixar a moto na casa dele. Ou vai arrumar, enfim. Ele vai levar a moto embora. Porque aquele motor realmente não tem condições de ser consertado. É inviável consertar um motor daquele. Vocês viram o preço de um cabeçote de uma 959. Então, ali foi o cabeçote. Vira brequim, biela, pistão. Tudo perdeu. Então, não compensa realmente ali aquele motor arrumar. Compensa comprar um motor usado. É loteria. Você pode comprar um motor já pra quebrar. Ou pode comprar um motor top também. Então, no momento ele não achou. E depois ele vai dar a solução dele. Com o motor daquela montestrada 1200. Então, aquela lá. Tá enterrada. O motor dela de verdade.